Eu estou aqui na Humana Alimentar para dar dicas para quem faz atividade física. Porque não basta só você lá se exercitar, também tem outras maneiras de você adquirir um corpo mais musculoso, mais definido. Mas isso é coisa com a Thais que todo mundo já conhece, essa nutricionista maravilhosa que vem lá de Bauru, para estar aqui no nosso cenário feminino. Fez boa a viagem? Sim, é sempre um prazer estar aqui, a viagem foi ótima. Que bom. Thais, então quem gosta de malhar, adquire um corpo definido, não é assim que falam? Sim. Mas tem outras pessoas que têm mais dificuldade. O que você sugere para quem quer ter um corpo bem legal, bem bonito para esse verão? Bom, para quem quer ganhar massa muscular, ter mais energia para atividade física, é importante. Além do próprio exercício, né Sônia? O que eu como antes e o que eu como depois da atividade física. Então antes é importante uma fruta, um pão integral e algum alimento que dê energia para a atividade física. Então nós temos aqui o Thermo Energy, que é um produto específico com cafeína, pó de guaraná, chá amarelo, né? Um produto bem equilibrado, saudável, que vai me dar um pique para realizar a atividade física. Eu estou precisando, viu? Estou querendo começar, mas olha, eu prometo que hoje é dia 30. Aquela promessa, é aquela promessa que é primeiro, a gente vai me dar um ano que vem. Tem que ser já, tem que ser já. E também existem produtos pós-atividade física, para estimular a massa muscular. Para adolescentes, para adultos e para idosos também, porque o idoso também tem que fazer atividade física, para prevenir osteoporose. Então tem o Isoforte, que é um produto à base de whey protein, tem glutamina, BCA, que são substâncias aminoácidos específicos para o estímulo da hipertrofia, ou seja, para o ganho de massa muscular. Aqui na humana você encontra tudo. E na humana você também tem apoio da Simone Nutricionista. Sim, da Angélica, da Simone, da Gi, né? Que fica aqui no balcão, que é uma graça e está sempre aí à disposição para atender e para tirar todas as dúvidas. Então se você chegar aqui e falar, olha, eu quero um produto para tal coisa, Ela vai saber te orientar na medida certa. Sim, tem todas as informações, né? E qualquer coisa tem as nutricionistas de apoio, se o cliente quiser falar com uma nutricionista. Então assim, a humana tem um apoio muito grande. Também são 15 anos de humana alimentar, né? É muito tempo. O endereço, Pedro Celestino, 1957 e o telefone 3211-8500. Humana Alimentar. Melhor para você. 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 Melhor para você.